Repara agora nesse cenário, um lugar lindo como esse se tornou inesquecível para uma médica, mas por outro motivo. É que ela foi picada enquanto tomava banho de cachoeira por uma das cobras mais perigosas do país, a Jararaca. É verdade, a mulher precisou passar, pessoal, por três cirurgias. Nós conversamos com ela para entender melhor os detalhes dessa história e também com especialistas que explicam o que fazer em situações como essa. 50 metros de queda d'água dão a cachoeira Serra Azul, o título de uma das mais bonitas do Mato Grosso. Mas há duas semanas, esse lugar paradisíaco foi cenário de um grave e raro acidente. Estas imagens mostram o momento em que uma mulher é picada por uma serpente. É possível ouvir os gritos de desespero. A vítima é Diane Salgo, uma nutróloga de 33 anos que vive em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Na internet, Diane é conhecida como doutora Fit, por compartilhar dicas de vida saudável. Olá, eu sou a doutora Diane Salgo, sou médica, health coach e dou mentoria em emagrecimento saudável. Desde o dia 3, ela está internada em São Paulo, se recuperando do acidente. Natália, irmã dela, é quem está lá agora ao lado dela. Bom, a Diane ainda está com a traqueostomia, né? Que é aquele orifício aqui na região do pescoço para ajudar a respirar. E isso compromete bastante a fala, então ela não vai conseguir conversar com a gente, né? Eu vou traduzindo. Até passou uma maquiagenzinha para aparecer aqui. Oi, Diane! Para entender a fala da médica, por enquanto, é preciso fazer leitura labial. Tudo bem aí? Estas fotos registram o alto astral do passeio, ao lado do namorado Everton e de um casal de amigos. Como o lago que circunda a cachoeira é profundo, os turistas são orientados a usar colete salva-vidas. Jane estava próxima à cachoeira, quando, junto com a queda d'água, uma cobra jararaca despencou em cima dela. Ela caiu em cima de você. Desfante. A primeira picada, então, da cobra foi nessa região do pescoço, bem perto do seu queixo. Bateu no pescoço, entrou no colete. Você foi com a mão para tirar. Uhum. E aí, ela te deu duas picadas na mão esquerda, né? Os momentos seguintes ao acidente foram críticos para a médica. Primeiro, ela precisou nadar para sair da água. Depois, ela teve que percorrer um longo caminho para sair da mata. Eram 450 degraus para subir. Se Jane enfrentasse esse trecho, o risco de o veneno da cobra se espalhar ainda mais pelo corpo seria ainda maior. Este veterinário explica que após a picada de uma cobra venenosa, o ideal é manter a vítima imóvel o máximo possível. Como a peçonha da serpente foi inoculada e vai cair na corrente sanguínea fatalmente, quanto mais ela se movimentar, mais há esse deslocamento. E a fisiologia dela vai estar em ação. Everton, namorado da médica, conta que para evitar as escadas, o resgate aconteceu pela tirolesa do parque. Fui junto com ela, dando suporte ali. Aí chegou na tirolesa, nós colocamos ela na tirolesa. Ela estava um pouco mole já, mas ela conseguiu. Um segundo desafio foi chegar até um hospital capacitado para aplicar o antiofídico, o soro contra o veneno. O mais próximo fica em Cuiabá, a 170 quilômetros de onde Jane estava. O trajeto entre nobres e Cuiabá deve ter sido muito sofrido para você, né? Ela falou que foi desesperador. Toda hora ela questionava muito a dor que ela estava sentindo, e aí ela começou a vomitar. E ao longo do caminho, quando estava quase chegando, ela começou a vomitar sangue também. Jane teve hemorragia digestiva, uma reação comum ao veneno da cobra. E só quase três horas depois, recebeu o medicamento. Foram dadas 12 ampolas para ela, porque como foi na região superior, eles deram, na verdade, dupla dose, né? Porque normalmente são seis, eles deram o dobro. A irmã, Stephanie, conta que por orientação dos próprios médicos, a família decidiu transferir de N para São Paulo. Ela veio em uma UTI aérea e, ao ser internada, foi diagnosticada com Covid-19. Mas a maior preocupação era o inchaço, principalmente na mão e no braço esquerdo. Os médicos optaram por uma faciotomia. A cirurgia consiste em fazer cortes nas fáceas, ou seja, nas membranas que revestem os músculos para aliviar a pressão nos vasos sanguíneos até que o inchaço melhore. Foram cinco dias que ela ficou com a abertura no braço e agora fizeram o fechamento. Qual que é o prognóstico dela hoje? Os médicos dizem que ela tem chance de sair completamente curada e sem nenhuma sequela? Então, algumas marcas vão ficar, né? Com certeza, porque teve que fazer a cirurgia. Mas acho que não se compara a vida dela, né? Os gastos médicos desse tratamento já ultrapassaram 300 mil reais e devem aumentar. Tem uma nova estimativa? No mínimo, 500 mil reais, ela falou. A família criou uma vaquinha virtual para ajudar a arcar com as despesas. No Brasil, 87% dos acidentes com serpentes são causados por jararacas. Nós temos os principais grupos de serpentes de interesse médico, aquelas que há necessidade de tomar soro. São as corais verdadeiras, as jararacas, as cascavéis e as surucucus. A que mais causa acidente devido à quantidade de espécies e, logicamente, de espécimes, e que é mais agressiva, são as jararacas. O professor explica que, apesar desse perigo em potencial, o ser humano nunca é um alvo. A cobra só reage quando se sente ameaçada. No caso da cobra que estava na cachoeira, não tem nenhum inesperado nesse cenário. Não, inesperado não. Foi uma fatalidade. Lembre-se que ela estava apavorada, mas a serpente também estava assustada. Então, você gerou essa situação. Normalmente, se ela estivesse ali, a serpente caísse à frente dela, a serpente teria ido embora e não haveria o problema. Em Goiás, o menino de 8 anos também viveu uma situação inesperada. Heitor e a família estavam de férias em um resort e o garoto nadava em uma piscina quando deu de cara com uma sucuri. Eu estava mergulhando na piscina e, quando eu me deparei do meu lado, com uma sucuri grandona do meu lado. Aí, quando eu vi ela, eu comecei a nadar bem rápido, né, para fora. Heitor ainda avisou um rapaz que estava na piscina e gravou estes vídeos. A mãe conta que demorou a conseguir reagir. Na hora, eu fiquei realmente paralisada, assim, choque. Parece que eu não tinha nem entendimento daquilo. Eu esperava, assim, ver animais de vários tipos nas trilhas, em qualquer outro lugar, né? Menos na piscina. Em nota, o resort explicou que a sucuri estava em uma das nascentes, separada por uma grade da piscina. E afirmou que naquele lugar não é permitida a entrada de hóspedes. Informou ainda que a cobra foi capturada e solta em local seguro. Daíse rebate. Diz que em nenhum momento o menino acessou uma área proibida. Mas entende que o local é suscetível a esse tipo de incidente. Ele estava dentro de uma piscina, inclusive a piscina principal lá, né? Também não pedi desculpa nem retratação do resort, porque eu sei que lá é um lugar onde poderia acontecer da gente ver algum animal, né? Sucuri não é uma cobra venenosa. Ela pode matar por asfixia. E a presa, geralmente, não é o ser humano. Já Heitor teve um comportamento exemplar. Parabéns pro menino. Esse eu tenho que dar os parabéns, que ele fez o procedimento mais correto. Avistou, meia volta e vou embora. Não grita, não tenta chegar perto. Você não é especialista, você não sabe diferenciar se o animal é peçonhento, se o animal não é, quais as características, se ele está assustado, se ele não está. Volta! O caso de Diene foi tudo tão inesperado que a reação dela foi completamente compreensível. Não teve culpa absolutamente nenhuma. Mas se acontecer o acidente, eu volto a frisar a palavra, acidente não é ataque. Mantenha agora a calma. Se possível, lave o local da picada com água e sabão e providencie o transporte ao local que possa fazer o socorro. A internação de Diene já chega a duas semanas, sem previsão de alta. Mas uma coisa os médicos já garantiram. O pior já passou. Qual que é o seu sentimento hoje? Gratidão por estar viva.